E aí pessoal, mais um dia, mais uma videoaula aí do projeto CGL Aula Online, eu aqui, professor Sabará, funcional, trazendo mais um treino para vocês, certo? Lembrando que não pode se esquecer, como já visto em outras aulas, sua toalha, sua hidratação, para começar o treino, fazer e terminar o treino, ok? Vamos lá então, hoje eu vou começar com o alongamento, sem ser em pé, eu vou fazer o alongamento já usando o tapetinho celular, pôsula do ar. Então, você vai deitar, esticar totalmente pernas e braços, alongar bem o corpo. Ok? Depois nós vamos flexionar uma perna, tá? Puxando bem o joelho em direção ao seu peito. Mesmo movimentando, você já pode fazer essa altura do calcanhar lá, o alongamento, tá? O tornozelo, ó. Trocou. Também soltando lá o tornozelo, ó. Fazendo movimentos circulares com o pé. Puxando os dois joelhos agora, ó. Vou dar uma prolongada na coluna, ok? Aí solta pro lugar, aí você vai poder sentar, ok? Cruzar uma perna sobre a outra e também, né, com a postura da coluna encaixada, puxar o joelho em direção ao pé, alongar bem essa região aqui do glúteo. Troca. Mantendo as pernas estendidas, você pode estender o braço lá pra cima. E também apoiar lá atrás, tá? Jogando o quadril para frente e soltando o braço, deslizando o braço, a mão lá pra trás, tá? De leve. E soltar um pouco o peso do seu corpo em cima dos ombros aqui, ó. Pra dar uma alongada. O seu bíceps também. E um. Certo? Aí você pode deitar o braço, tá? Escrever a mão pra frente e fixionar a perna segurando atrás. Viver. 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 Colocando. Viver. 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 Retornar lá do pé, trocar lá para cima mesmo. Jogando a cabeça para trás, quadril colado no chão, tendendo bem a coluna. Ok? Pode juntar os joelhos, tá? Sentar lá no cotonhar, tendo o braço bem lá para frente. Aí eu vou deslocar para a direita, segurar um pouco. Depois, para a esquerda. Certo? Juntou, vou levantar o tempo devagar, uma perna, a outra, desenrolando a coluna. Devagar. Beleza? Após o alongado, agora nós vamos dar início a alguns exercícios, tá? Vamos fazer, pode fazer um pequeno aquecimento. Extensão, tá? De perna e braço, alternado. Então, é um movimento também que requer um pouco de coordenação motora. Tem gente que não consegue fazer isso, tem um pouco de dificuldade, mas pode fazer devagar. Tá? Alternando. Ó, tá? Tocando. Isso aqui, ó. Tá? Ó, um. Ó lá, ó. Esse é um exercício que já quer um pouco mais do aeróbico, tá? E trabalha bem o corpo um todo, braço, perna e tronco, o movimento. Após fazer esse exercício, vamos fazer agora um outro para-braço, tá? Então, vamos fazer, vamos ficar na pranchinha, ok? E nós vamos fazer a extensão do cotovelo. Você tá aqui na pranchinha, você tem o cotovelo, sobe, flexiona o cotovelo, desce, tá? É esse movimento, ó. Você pode pro aterna também, é pro aterna, tá? Ó. Subir direita e esquerda. Esquerda e direita. Ok? Esse é o exercício com a perna. Agora, nós vamos fazer um exercício para a perna. Eu vou trabalhar a panturrilha. Ok? Sentado. Tá? Mão apoiada lá atrás. Tá? Não muito distância das costas. Ok? O que que nós vamos fazer? Eu vou levantar o meu quadril, tá? Estender o meu quadril. E quando eu estender o meu quadril, eu vou projetar uma das minhas pernas, pode ser a direita ou a esquerda, pra frente, ao mesmo tempo, e levantar o meu calcanhar. Então, faz isso aqui, ó. Subir, levantei, estendi, meu calcanhar lá, que tá apanhado no chão, levantei. Aí, volto. Subir, subi, estendi, meu calcanhar no chão, desceu. Eu vou fazer esse movimento um pouco na lateral, pra vocês verem como funciona, tá? Ó, tô aqui, certo? Subir, subi, estendi o quadril, olha lá o meu calcanhar lá, ó. Subiu. Desço. Subi, estendeu a perna lá na frente. Olha o calcanhar lá, ó. Tá? Isso vai trabalhar bem. Aí, você faz esse movimento de grambo, ó. Jogar lá atrás. Puxa. Ó. Esse exercício, ele já requer um pouquinho mais de condição. Mas você pode também sentar, tá? Só porque ele trabalha... Quando você fica suspenso, ele trabalha um pouco a isometria. Aqui, ó. Tríceps, tá? Então, tem gente que não tem muita condição ainda, o que pode fazer? Pode fazer aqui, ó. Sentou. Eu sento, tá? Aí já não tá trabalhando tanto lá o braço. Aí eu subo, vou lá, volto, sento de novo. Subo, vou lá, sento de novo, tá? Ok? Aí vai de acordo com as suas condições de condicionamento físico aí. Certo? Outro exercício que nós podemos fazer é para trabalhar agora o glúteo. Mesma coisa. Nós vamos ficar na posição de prancha, ok? Alternando, levantando as pernas lá atrás. Então, eu tô aqui, ó, na pranchinha. Aí, ó, subo uma perna, subo a outra. Subo uma perna, subo a outra. Eu vou fazer de frente para vocês verem o movimento da perna lá atrás. Tá? Aqui, ó. Prancha, teto. Lembrando que meu quadril não pode ficar nem em cima nem embaixo. Na linha do corpo aí, ó. Alterna. Alterna e alterna. Alterna e alterna. Ok? Ok? Esse foi alguns exercícios que você pode estar fazendo também no seu dia a dia, tá? E lembrando que nós, professores, estamos aí à disposição de alguma dúvida, alguma reclamação, alguma opinião, alguma melhoria, tá? Você entra em contato com Castelo, Secretaria, que esse recado vai chegar até nós e a gente vai poder estar melhorando a cada dia a mais a qualidade das aulas. Porque é um momento novo para todo mundo, mas é aquele negócio. Sempre que tem um começo, o começo está aí, está rolando. Vamos ver se a gente consegue cada vez melhorar mais. Ok? Espero vocês para a próxima aula, tá? Estamos aí para qualquer coisa. Um abraço. Até mais! Tchau, tchau!